Música A eleição foi realizada no auditório da Escola de Engenharia da UFMG durante a segunda reunião do Colégio Estadual de Instituições de Ensino que congrega mais de 200 instituições e defende os interesses de estudantes e profissionais das áreas regulamentadas e fiscalizadas pelo CREA O colégio foi criado para aproximar as instituições de ensino do CREA identificar as suas necessidades, as suas demandas fazer a parceria dos nossos projetos estratégicos A eleição nos possibilita agora ter o seu coordenador estadual o efetivo e suplente para que nós possamos implementar as diretrizes da gestão focadas com as condições de ensino estabelecidas pela nova gestão do presidente Jobson O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade aproveitou para lembrar a importância do colégio Nós temos agora uma expectativa, mesmo pós-eleição de desenvolvimento de uma pauta propositiva para esse segmento para esse ambiente da engenharia É uma pauta que vem a tratar das atribuições profissionais do novo, formando, do novo engenheiro aquele que as escolas vão preparar para o futuro e que a gente tenha condição também de dar as atribuições necessárias Nós temos a potencialização das relações com outros colégios o desenvolvimento da nossa feira tecnológica, científica ou seja, são todas ações que articulam o ambiente da formação profissional com o ambiente empresarial, com o ambiente do trabalho do engenheiro e que a gente quer com isso dinamizar a nossa categoria cada vez mais oferecendo à sociedade uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico que vem atender às necessidades sociais Dois deles se apresentaram como candidatos e foram eleitos por aclamação para um mandato de um ano O engenheiro de computação Haroldo de Moraes Lopes assume como coordenador adjunto do colégio onde já representa as instituições do norte de Minas Hoje a credibilidade do colégio é muito maior e esse relacionamento vem sendo cada vez mais aprimorado na medida que nós consigamos mais instituições de ensino para participarem Alessandro Fernandes Moreira é o novo coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino Ele é PHD em Engenharia Elétrica e diretor da Escola de Engenharia da UFMG Como meta talvez mais importante aí é trabalhar nessa questão da regulamentação profissional porque de 15 anos para cá houve uma abertura muito grande nas formações de engenharia uma flexibilização prevista inclusive pela LDB e culminado com as diretrizes curriculares de 2000 Então essa abertura ampliou as especificidades nas engenharias e aí de fato os conselhos regionais ficaram dificultados para realizar essa questão da regulamentação Então gerou-se aí um conflito que é a necessidade de regulamentar um profissional que pode ser ou pode não ser talvez um pouco mais específico na engenharia Então eu acho que o trabalho do colégio é esse a gente tem que aproximar e tem que conversar junto para que isso possa convergir Então eu acho que essa é uma meta a questão da regulamentação mas não apenas isso a gente precisa trazer de fato as instituições mais próximas do CREA então outras iniciativas como uma revista científica do CREA que a gente está pensando aí junto com o congresso das instituições vinculadas ao colégio é outro ponto e sem dúvida também consolidar a Feisintec que a Feisintec é a feira de ciência e tecnologia que vem sendo promovida pelo CREA brilhantemente